Valeu, quero ir a só acompanhando a eleição da ANCAP, a gente conversa nesse momento com o prefeito de Caraúbas, o Silvano Dudu, que fala não só da eleição, mas também do carnaval de Caraúbas, né Silvano? Com certeza, a gente tá aqui hoje na reunião da ANCAP, onde eu conduzi na chapa de vice-presidente, vice do vice-presidente, que é Lorena, uma pessoa muito competente, presidente Adriano, onde a gente vem fazendo um trabalho muito bom junto ao presidente da ANCAP e ao Cariri, quem ganha com isso é a união dos prefeitos, e fico feliz por poder participar e ajudar não só a minha cidade, ajudar todos do Cariri, e a gente tá aqui com muitos colegas prefeitos, Quero agradecer a todos que me aceitaram na chapa e votaram, e dizer, convidar a todos que estão ouvindo o Cariri em ação, e assistindo, para ouvir o carnaval de Caraúbas, pelo menos um dia, é o melhor carnaval da região. O Cangati que diga, né? É o Balneário Cangati, lá que a gente tá fazendo a infraestrutura, ainda não terminou, a primeira etapa vai ter a segunda, e várias bandas, na condição do município, a gente não comprometeu a receita, mas é o carnaval da família e dos amigos, deixo todos convidados, vá a Caraúbas um dia para ver a cidade e brigar o carnaval da paz, da união e da família. Muito obrigado, Marivaldo e ao Cariri em ação. Obrigado, prefeito, estaremos assim, cobrindo aí a cobertura do Cariri em ação, nas cidades, inclusive, e Caraúbas será uma das cidades que terá a cobertura do Cariri em ação. Marivaldo e ao canto é para o Cariri em ação, integrando o Cariri.